A pista que vai passar por trás do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ali à frente tem o TJDFT, peixe monumental, a pessoa vai poder passar aqui por trás e acho que acessar o SIG. Quem vem do SIG, em vez de passar ali à frente o TJDFT, vai poder passar aqui por trás, para ver aqui o sentido rodoviário do plano ali abaixo, então, é isso, eu vou deixando seu like e se inscrever no canal, vai ficar muito bom, desafogar o trânsito ali na parte de cima, que é o parque da cidade, e ali adiante vai ter um acesso também ao parque da cidade, ali no meio, aí vai ter tipo um balão, quem vem do SIG vai poder acessar ali pelo meio, o parque da cidade, e quem vem aqui, em vez de ir lá na ponta, vai poder entrar ali pelo meio também, para acessar o SIG, né? Então é isso aí, e a chuva tá chegando, vou aproveitar aqui o pedal, e fazer um vídeo aqui rapidinho para vocês. É isso aí, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que Deus abençoe a todos, e fui!